Brotei! Eita porra! Salve Bactéria! Eu sou Sabrina Maia e esse é mais um vídeo pro meu canal. Salta essa porra! E bom gente, como vocês já viram no título, no vídeo de hoje é mais uma playlist de funk mais dança. Já tinha muita gente me cobrando, falando que eu tava abandonando as playlists de funk, então eu resolvi fazer. E se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá que é isso que tá aparecendo aí na tela, porque o Instagram é onde eu posso ter mais contatos com vocês e a rede social é a costuma mais ativa. Eu tô sempre por lá, então me segue lá pra ficar por dentro de tudo. E chega de enrolação e vamos começar o vídeo. A primeira música é do MTG Eu vou pro baile hoje, só que é a minha primeira vez. Eu vou pro baile hoje, só que é a minha primeira vez. Eu vou pro baile hoje, só que é a minha primeira vez. Se eu gostar, eu não vou pro lá. Se eu adorar, fico lá de v... Jogue, jogue, jogue esse cabelo, as faixas pretas vai passar. Jogue esse cabelo, as faixas pretas vai passar. A segunda música é do MC Nando DK, Bate Grave com a Bunda. Quando sentir o grave começa a mexer a bunda. Você e sua colega quero ver um apuro. A partir desse momento vai rolar uma disputa. E bate, grave com a bunda. E bate, 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 grave com a bunda. Bum, 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 bum. Tu desce, tu trava, tu sobe, tu para e depois tu continua. E bate, 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 grave com a bunda. Viada como já tô suada. Meu Deus. A próxima música é da MC Alicia, Bebê, beijar e cama. Fiquei, gostei, gamei. Mas eu logo larguei porque o coração é sem ler. Ser solteira, pra mim é estado de paz. E tentar mudar pra que esse meu estilo é sagaz. Um estalar de dedos já bastou pra te esquecer. Eu tô na onda do hashtag BBC. É só beber, beijar e cama. Nós não ama, nós só me dana. É só beber, beijar e cama. Nós não ama, nós só me dana. Fiquei, gostei também. Mas eu logo larguei porque o coração é sem ler. A quarta música é do MTG, Novinha do Osso Molinho. Poxinho na cara da concorrência. A bunda parece que teve da próprio quadril. Parece que o osso é molinho. Ela treme. Quadradinho. Ela treme. Quero ver se tá cantando. Ela para no chão, ela para no chão, ela para no chão. Depois volta. Prepara a mulher. Prepara a mulher. Prepara a mulher. Desce, desce e sensualiza. Bole, 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 bole. Sobe e sensualiza. Bole, 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 bole. A quinta música é do MC Lan e Delan, um rabão que sobe e desce. E a próxima música é do MC Capela, Bondi do 171. Juntando balde desde 1994. Aspiranha pro alto. Porque quem tá negando voz é nóis. Deu um salve pra Clara Rocha. E pela escada me ganhou pedir pulseira. Quem tem dó de cafetão. Nóis não. Pouco. Uma por uma. Vai fazendo fila que eu já... Durão. Dêêêêêê. A sétima música é do DJ Guga e MC PR, Sem Cumprimentar. A próxima música é Parado no Bailão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão A nona música é Vai Sentando Sem Compromisso Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo É só um pente e rala, mozão Vai Sentando, 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 Sentando Sem Compromisso A décima música é do MC Livinho Eu vou para na gaiola Hoje no baile da Penha o que vai rolar Só pra essas meninas dançar Traz um lançar que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na gaiola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Toma, 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 só gostosa Hoje eu vou para na gaiola E a última música, mas não menos importante É a do MC Roger, Toma, Toma, Tá Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pra se eu te machucar Você se desacelera Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Enfim, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações Pra não perder nada Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo